A análise do ser humano, da geração humana feita por Jesus em quatro versículos do Evangelho de Mateus, que era um judeu e que mostra que naquela época Jesus falava realmente para os fariseus, os escribas, os saduceus, aquela classe que se considerava acima de qualquer suspeita e que não aceitava nenhuma mudança. É muito difícil mudar, formar conceitos, mudar conceitos é muito difícil. Quando a gente já tem o nosso formado, a gente costuma dizer assim, até aqui eu fui assim, não mudo mais. Quem não está pronto para mudar, meu querido telespectador, pode dizer que já morreu. Eu estou sempre aberto a conceitos novos, a buscar novas informações e até dizer para mim mesmo, olha, eu estava enganado neste ponto. Na hora que eu deixar de buscar conceitos novos, de buscar mensagens novas no Evangelho e de procurar conceitos que possam me fazer, sobretudo, melhor, como pessoa, como exemplo para aqueles que nos conhecem, na hora que eu desistir de assimilar novos conceitos, eu acho que a partir daí eu já posso declarar a mim mesmo, deixei de existir. Porque enquanto vida eu tiver, eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou buscar isso, doa em quem doer, porque eu estou seguindo o que Jesus me ensinou. Busca a verdade, porque só assim você se libertará. Mas é engraçado que nós somos sempre inconstantes e nós sempre temos algo a dizer sobre determinada situação, sobre o assunto, o ser humano, como Jesus mostra aqui nesses quatro versículos, ele realmente é inconstante. As pessoas reclamam de tudo. Reclamam se faz sol, reclamam se está chovendo, reclamam se está nublado, porque dizem nem chove, nem faz sol, esse dia não se decide. O sol está bonito, mas a pessoa acha que o sol está muito quente. A chuva está caindo, reclamam que está molhado, está frio, está ruim. Então a gente tem sempre alguma coisa a dizer. E toda vez que eu leio esses quatro versículos de Jesus, que eu acho fantástico, isso aqui, Jesus era realmente um ser inigualável. Ensinava, esclarecia, orientava, mas era um grande psicólogo. Por aqui a gente vê como ele ensinava a sua psicologia de uma forma simples, didática, por comparações. Isso aqui é uma parábola. Comparando as gerações aqui a meninos. Ou seja, para Jesus, nós ainda somos crianças. Ainda não evoluímos. Precisamos sair dessa fase infantil para passar para uma fase madura, onde o homem não precisa mais matar o seu semelhante. O único ser que é considerado, nós somos considerados inteligentes, superiores, mas somos os únicos que tiramos a vida do outro. Os animais não matam o seu semelhante por matar, ou para sobreviver ou por necessidade de vida. O ser humano, infelizmente, ainda tem dentro de si essa infantilidade, como Jesus coloca aqui. Nós somos meninos ainda, precisamos refletir sobre isso e mudar. Porque eu me lembro sempre de uma história que tenho... Eu li isso muito ainda no meu curso primário, quando eu era menino, mas eu nunca esqueci dessa historieta, porque ela retrata o comportamento do ser humano. É uma história que se chama assim, o velho, o menino e o burro. Eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar dessa história, não sei se o nosso câmera aqui, Bob, já conhece. Diz que um velho, um menino e um jumento, um burro, foram para a cidade. E o velho levava o menino em cima do burro e ia puxando o burro. Passou um grupo de pessoas e disse, olha que coisa mais errada. Aquele senhor velho, idoso, cansado, em vez de ir em cima do burro, botou a criança que tem uma vida toda pela frente e tem um futuro, e não tem por que se cansar. Aquele menino é jovem, está começando a vida. Aquele velho, não. Já deu o que tinha de dar. Ele diz, vira, está ele em cima do burro e o menino ir puxando o burro e não ele. E aí quando o grupo de pessoas passou, o velho disse, desce meu neto. Agora quem vai em cima do burro sou eu e você vai puxando o burro. E aí quando vem outro grupo de pessoas e diz assim, olha que coisa mais errada. Aquela criança, maldade daquele velho, que em vez de botar o menino com ele em cima do burro, ele vai sozinho e botando a pobre da criança para puxar aquele animal. Eles tinham cansado. E quando o grupo, o segundo grupo passou, o velho disse, olha meu filho, vamos fazer o seguinte. Vamos agora nós dois em cima do burro. Aí botou o menino em cima do burro. Aí veio outro grupo de pessoas e disse assim, olha que maldade. Aquele velho com aquele menino em cima do juízo, que mal pode com ele, com eles. Que maldade com o pobre animal. Que coisa horrível. Como o ser humano é desumano. Quando passou o terceiro grupo, aí o velho disse, desce meu filho, vamos nós dois agora levar o burro nas costas. E aí saíram os dois com muito esforço levando o burro nas costas e entraram na cidade assim. E todo mundo gritando que eles estavam loucos, porque estavam levando o burro nas costas. Ou seja, tudo que nós fizermos para aqueles que ainda não têm amadurecimento, como Jesus disse assim, que ainda for uma geração semelhante a meninos, vai receber sempre uma crítica. Mas não importa a crítica de onde venha. Crítica só se faz a algo que foi feito. Então vamos fazer. Não nos impressionemos nem nos preocupemos com as críticas. Elas vêm negativas. Eu tenho um trabalho que já vai para 40 mil exemplares, que é o Analisando as Tradições Bíblicas. Pois tem pessoas que fazem críticas negativas a essa obra. Uma obra que tem sido de uma ajuda. O que eu tenho recebido de elogios, de estímulo. Eu não me orgulho disso não, porque eu fiz um trabalho consciente de que eu queria trazer o melhor para as pessoas. Que está na hora do mundo conhecer a verdadeira mensagem moral da Bíblia. Daí porque eu fiz um trabalho de 10 anos de pesquisa, que se chama Analisando as Traduções Bíblicas. Que está aí, já, com 40 mil exemplares publicados. Uma obra que chega a 40 mil exemplares, com pouca distribuição. Uma obra que nasce aqui na Paraíba, que é um estado que já sofre discriminação. Natural, por ser o Nordeste, por ser um estado pequeno. Então está aqui em cima no mapa, não tem lá aquele valor que outros países, os estados do Brasil, que são industriais, que tem petróleo. Aqui tem muita seca, não tem muitos produtos. Então as coisas que saem daqui não tem importância. Eu já ouvi um professor do sul do país dizer para mim que não acreditava em nada feito no Nordeste. Por aí você vê como há realmente discriminação e dificuldade. Mas o que é que eu tenho que me preocupar com isso? Nada. Eu fiz o meu trabalho. Eu não. Nós, eu coloco aqui no plural, porque a espiritualidade nos auxiliou muito nisso. Não importa a crítica que venha. Eu fiz. Fizemos? Fizemos. Então vamos dormir tranquilos de que realizamos alguma coisa. As opiniões em contrário vêm valorizar ou vêm dizer que nós mexemos realmente com conceitos e que atingimos o nosso objetivo. Isso é que é importante. Trabalhemos para Jesus. Busquemos a sua essência e façamos como ele. Não nos preocupemos com a avaliação das pessoas, porque ainda são muito meninos. A nossa geração, segundo Jesus, é semelhante ainda aos meninos. Portanto, trabalhemos, vigiemos e oremos que essa é a orientação do Mestre Amigo Jesus. Fiquem conosco. Até o próximo programa. Que Jesus esteja com vocês. Muita paz. Muita paz.